Os reforços que o Grêmio vai ter para o Clássico Grenal, uma atualização sobre o caso Juliano e o Paris Saint-Germain. Tá interessado no atacante que pode tirar Cavani do Grêmio. Roda a vinheta aí! E aí pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo aí o logo novo aqui do canal. Eu quero agradecer o Ronald Palestra que fez esse logo novo pra gente. Muito obrigado. O Ronald é um cara especial, né? Ele é um ouvinte da Rádio Grenal da época que eu trabalhava lá, parceiro, joga a nossa liga do Cartola. E é um cara fenomenal aí que tá me ajudando também. Então muito obrigado Ronald, sucesso pra ti e o logo com certeza vai fazer sucesso aqui no canal. Antes das informações, ontem num comentário aqui nos vídeos, né? O senhor Elton Moraes, eu anotei aqui pra não errar. Ele pediu um abraço pras filhas Daphne e Agnes. Então um abraço pra elas, um abraço pro seu Elton por estarem acompanhando aqui o nosso canal, tá bem? Bom, o Grêmio vai ter reforços para o Grenal. E estamos falando do Jean-Pierre e do Maicon. Eles vão ser relacionados pro Clássico e estarão à disposição. Eles ficam à disposição para o Grenal do final de semana. E o Grêmio vai ser titular ao que tudo indica. O foco muda a partir de agora. A mudança do Brasileirão, que não era prioridade enquanto a Libertadores valia, agora passa a ser a prioridade. O Grêmio pensando no Campeonato Nacional, onde não vem bem, onde brigou contra o rebaixamento há poucas rodadas, e onde vê a distância para o líder está bem, bem, bem longe realmente. O Grêmio tem um jogo a menos, a gente não pode esquecer isso, mas é uma situação que tem que ser levada em consideração. Pra gente continuar falando do Grêmio aqui, uma atualização sobre o Juliano. O Juliano tem duas sondagens também, além do encaminhamento que fez com o Grêmio. Atlético Mineiro e Palmeiras. São dois clubes que estão interessados neste jogador. Um atleta que o Grêmio quer, mas o salário dele é muito elevado. Nós vamos falando de uma coisa acima dos 700 mil mensais, tá bem? E pra fechar, o jornal hoje da Europa deu a informação que Diego Costa, que jogou hoje pelo Atlético de Madrid, interessa ao Paris Saint-Germain. E que o Cavani está sendo avaliado como uma possibilidade ainda, caso haja esse negócio. É questão de tempo, relógio andando, né? Ou seja, entra um, sai outro. É essa a situação interna dentro do Grêmio e também dos clubes da Europa. O Grêmio quer um volante, está procurando no mercado e não vai procurar zagueiros. Pra quem está perguntando há muito tempo aí, especialmente pelo trabalho que o Tonhão está desempenhando. Eu chamo ele assim, foi assim como a gente conheceu ele, mas é o Rodrigues. O zagueiro que fez gol ontem na vitória do Grêmio contra a Católica, tá bem? Um grande abraço, não esquece, te inscreve no canal e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.